Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de um dermocosmético maravilhoso, que você que tem melasma, você que tem muitas manchas e você que tem rosácea e muitas outras infinidades de disfunções estéticas, esse creme, esse dermocosmético é maravilhoso. Então, meu creme Melan Clean. Pessoal, meu nome é doutora Priscila Menezes, sou dona, proprietária do Instituto Priscila Menezes de cursos cosméticos e muita clínica integrada. E eu vou te contar um pouquinho mais sobre o meu maravilhoso dermocosmético com 80% de eficácia no gerenciamento de manchas da pele. Esse produto, gente, é maravilhoso. Ele é um produto que a gente tem ácido tranexâmico, tem um pool de antioxidantes, tem o prodízia, que é a melatonina tópica, a chave da longevidade. A gente tem vários ativos aqui, pessoal, que vão modular a vascularização, vão modular as origens até mesmo do melasma hormonal, vão modular toda a inflamação dessa pele, modular a produção de melanina, pessoal, e muitas outras interações. Porque quem sofre de melasma sabe que melasma é muito difícil gerenciar. Então, a gente vai trabalhar todos os fatores inerentes ao próprio tratamento, gerenciamento do melasma, de rosáceas vasculares, rosáceas postulares, que também tem um pouquinho da vascularização comprometida. Aqueles pacientes que têm muitas telangiectasias. O que são telangiectasias? São aqueles microvasos que a gente tem tudo nessa região aqui, da bochechinha, do narizinho, aqui até mesmo na região do mento. A gente gerencia várias telangiectasias, a gente devolve a jovialidade e também o rejuvenescimento, porque é um creme que tem muitos fatores de crescimento que vão ser importantes para você rejuvenescer, hidratar essa pele. Lembrando que qualquer disfunção estética, ela está totalmente envolvida com o gerenciamento, do rejuvenescimento da sua pele. Pessoal, se você quiser comprar esse produto maravilhoso, entra aqui na descrição desse vídeo, clica lá, ative o sininho para sempre você receber todas as informações. Se inscreva no meu canal, clica lá e compra esse produto maravilhoso que você vai receber na sua casa. Eu espero vocês! Tchau! Tchau!